Ai, tá gostosinho Capa de estepas, mulheres, viciada, ostentação Sonaleste, sem suegue, na quebrada é só chavão Se tu não entende a conduta, se vende igual puta só pelo cifrão O dinheiro comprou sua postura, mas é pelo amor e não pela emoção De ouro, né? De julietê, a milhão na contramão Sai da frente, pra de breque, o atropelo é contusão Tirou sarro de sarro, te tira, moscota na mira, é mutilação Que é cena de ser desbaratina, vai viver sua vida de lamentação Vem, 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 pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Que é graça e a graça nós dá pra ela Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Que é graça e a graça nós dá pra ela Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas É o bicho Pura e lazevedo Que rua de São Paulo não tem jeito Dá pra gestê, pras mulheres, viciada e ostentação Só na leste, sem suegue, na quebrada é só chavão Se tu não entende a conduta, se vende igual puta só pelo cifrão O dinheiro comprou sua postura, mas é pelo amor e não pela emoção De ouro não é T, julia é T, a milhão na contramão Sai da frente, pra de breque, o atropelo é contusão Tirou sarro de sarro, te tira, moscota na mira, é mutilação Que é cena de ser desbaratina, vai viver sua vida de lamentação Vem, 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 pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Que é graça e a graça nós dá pra ela Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Que é graça e a graça nós dá pra ela Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Que é graça e a graça nós dá pra ela Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra É a fonte do funk, porra É a fonte do funk, porra Tchau, tchau, tchau